Jogo da Band News, mais uma vitória do Atlético, você até evitou esse assunto durante algumas rodadas, né, depois de alguns jogos, o assunto acesso, mas depois dessa sequência maravilhosa, eu acho que não tem mais jeito, né, Adson? De fato, depois dessa vitória de 2x0 em Santa Catarina, o Atlético entra de cabeça na luta pela briga pra voltar a seriado do Campeonato Brasileiro? Boa noite, presidente! Boa noite. Olha, a gente sempre tem que acreditar, evidente, que às vezes a gente é ser humano, né, e às vezes quando os resultados não vêm, você realmente, às vezes, fica um pouco negativo, né? Hoje foi importante demais os três pontos, muito importante, né, Essa sequência aí, ela nos dá condições de brigar em cima. Evidente que o segundo tempo do Atlético, na minha avaliação, foi um segundo tempo muito ruim, né? A gente praticamente, o segundo tempo todo com um jogador a mais e a gente abdicou do jogo, acho que recuamos demais, as próprias mexidas foram com esse perfil, porém o Jair tem estrela, né? Conseguiu ganhar o jogo, mas foi sofrido e eu, particularmente, na forma que eu enxergo o futebol, eu tenho as minhas convicções, eu prefiro levar o perigo pra perto do jogo, do gol do adversário que do meu, né? Mas conseguimos o resultado, isso é o que mais importa e a sorte voltou pro nosso lado, né? Porque eles tiveram algumas chances ali, principalmente bola parada e tal, e não conseguiram converter em gol. E no fim, a gente conseguiu definir o jogo, né? Com a cobrança de finalidade do Matheus Peixoto. São, 6h37 agora, Adson Batista ao vivo, presidente executivo do Atlético. Presidente, é um negócio que chama atenção, você é muito criticado por conta das mudanças de treinadores durante uma temporada, mas normalmente quando você muda, o Atlético ele reage, e com o Ventura não foi diferente, né? A reação é maravilhosa, os números do Atlético nesse momento são números, inclusive, de disputa de título de campeonato, né? É claro que o começo não foi tão bom assim, o meio do campeonato do Atlético também acabou não correspondendo, mas o momento do Atlético é sensacional, é uma sequência de vencibilidade simplesmente espetacular. A contratação do Jair Ventura, talvez tenha sido o seu grande acerto nessa temporada 2023, presidente? Olha, com toda sinceridade, a gente procura sempre fazer o melhor pro clube. Eu vivo o clube 24 horas, às vezes as pessoas, os engenheiros de obra pronta, tem tudo na ponta da língua, tudo é fácil, tudo é assim, tudo é assado, né? A questão é que futebol é muito difícil, não é simples fazer futebol, a construção de uma equipe, às vezes o treinador vem com os métodos aqui, jogador não absorve, jogador brasileiro é cheio de frescura, né? Mas é o que nós temos. A gente está tentando a todo momento, nunca é o nosso perfil aqui há quase 20 anos, nunca ser omisso e principalmente pensar acima de tudo no clube, nos objetivos. Lógico que não tem mágica, do dia para a noite nada é construído, nada é fácil, mas a gente ama o que faz, faz com transparência, com honestidade e o Atlético crescendo. É evidente que ainda precisamos ter sequência de resultados, principalmente dentro de casa, com os confrontos diretos, para que a gente tenha condição de almejar essa sonhada classificação. 6h39 agora? Adson, uma outra questão aqui também, a gente pega, tirando o Vitória aqui que está isolado na frente com 49 pontos, você tem Novo Horizonte no 45, Esporte 45, Criciúma, Juventude, Atlético, Vila Nova, Guarani que está jogando agora, está uma confusão danada. Até que ponto o seu conhecimento em acesso, você que tem vários acessos aí na sua carreira, como diretor, como dirigente da equipe atleticana, a questão financeira atleticana, a possibilidade de um bicho maior, de um incentivo maior, até que ponto a camisa do Atlético também, que uma Série B é muito pesada, pode ser um diferencial para que o Atlético se destaque em meio a tanto equilíbrio nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro, presidente? Olha, com toda sinceridade, a gente precisa pensar as últimas 10 rodadas, jogo a jogo. É evidente que nosso primeiro turno não foi bom, como não foi bom, a gente tem que fazer um segundo turno perfeito, né? Está caminhando com muito sofrimento, porque em alguns momentos aqui, hoje, parecia que o Havaí estava com 11 e a gente com 10, que a gente não soube novamente não aproveitar a questão do jogador a mais, né? E recuamos demais, não teve encaixe, marcação, Então, o Havaí entrou muito durante o segundo tempo. A gente não pode esconder isso, né? A gente tem que ser verdadeiro e realista. Mas a estrela do Jair brilhou, ótimo, vamos em frente. Agora, essa questão de camisa na Série B, ela é pouco respeitada. Série B é um campeonato de muita competitividade, ele é um campeonato de muita força. Se o time não competir, não ter intensidade de marcação, não ter uma dinâmica forte, ele não vai sobreviver. Qualidade, principalmente, é na Série A, que os times jogam, às vezes deixam jogar. Na Série B, é um campeonato de mais força e mais competitividade. 6 e 42 agora. Presidente, para a gente encerrar aqui ao vivo, exclusivo, no pós-jogo da Bandiris Goiânia, 2 para o time do Atlético, 0 para o Criciúma, 0 para o Havaí. Mais uma grande vitória do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Qual a sua análise aqui, né, desse G4? A gente vê, por exemplo, o Criciúma perdeu mais um jogo hoje. Talvez um time que esteja oscilando. O Vila também numa oscilação danada. O Guarani está tendo uma dificuldade danada contra a Ponte Preta nesse momento. O Juventude, quando vai entrar no G4, principalmente em casa, sempre tem um tropeço ali. O Sport também no momento de oscilação. Para você, nesse momento, quem de fato tem condições ali para dividir, né, digamos que, as atenções para uma das quatro vagas da Série A do Campeonato Brasileiro? Quem são os principais concorrentes do Atlético nessa disputa pelo acesso, presidente? Olha, está muita gente aí nessa reta de chegada aí, né. Esse campeonato da Série B está um dos mais difíceis que nós já disputamos. Mesmo porque, em alguns momentos, a gente também não sabe aproveitar as oportunidades dentro de casa, né. Que dentro de casa, com o apoio de sua torcida, e foi quase 11 mil pessoas no último jogo, a gente tem que saber aproveitar, né. Tem que ter um drible, tem que ter uma quebrada de linha, tem que ter algo diferente para você atingir essas metas, né. Eu vejo que vai ser um final de campeonato muito difícil, né. Porque tem muita gente brigando por essas quatro vagas, mas nós temos que pensar jogo a jogo e acreditar que a gente, nos confrontos diretos, a gente possa atingir essas metas. Muito bem, obrigado então, presidente Adson Batista. Falando aqui com os amigos da Bandirios Goiânia na Rádio Mais Barrista, a única emissora hoje, mais uma vez, mais uma vez, a única emissora presente com o atleta na cidade de Florianópolis, no estado da Ressacada. Parabéns pelo momento, pela vitória, e que venha se acessa, a gente está aqui na torcida, pelo nosso dragão do Brasil, nosso dragão querido da Campininha. Parabéns, obrigado, boa viagem, boa noite, presidente Adson Batista. Obrigado, aí a gente, vamos com muita fé, espero que nessa decisão contra o Juventude, nossa torcida possa comparecer, eu estou já embarcando aqui de volta para a Goiânia, e com muita esperança, e que a gente possa fazer um grande jogo no próximo domingo. Sim, grande Adson Batista, presidente executivo do Atlético, atendendo, aqui no pós-jogo da Bandirios Goiânia, as feras do esporte, depois de mais uma grande vitória do poderoso dragão, 2x0, nesta tarde e noite de sábado, você ouve o nosso Paulo Basá, de um microfone emoção do rádio brasileiro, Gustavo Ramos, ao vivo e exclusivo, direto de Santa Catarina, lado a lado com o Atlético, 2x0, vitória do dragão, gols do Atlético marcados pelo Luiz Fernando, e também pelo atacante Matheus Peixoto, cobrando pênalti, 6x44 agora, minha gente querida, tem um poço artesiano e muda.